E aí, minha gente? Cheguei, viu? Toda trabalhada no Acredita Challenge, minha gente, sim! Esse é o vídeo de hoje e como vocês estão vendo aí no canal, vou mostrar pra vocês como é o processo da edição do Acredita Challenge que vocês vão ver agora, sem música, por conta dos direitos autorais. Além disso, eu vou estar disponibilizando o roteiro desse challenge pra vocês, caso vocês queiram fazer e vai facilitar muito, muito, muito a vida de vocês. Então me peçam no Instagram que eu vou estar enviando pra cada um, beleza? Então, minha gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, você já sabe, né? Curta, comenta, compartilha aí com geral, se inscreve no meu canal e você que já é inscrito também já sabe. E ativa o sininho para ficar por dentro de várias novidades que vão aparecer aqui no canal, beleza? Enfim, vamos deixar de enrolar aqui no início do vídeo e vamos embora para a edição do Acredita Challenge. Bora? 1, 2, 3 e vem comigo! E pra começar a editar esse challenge, eu abro o aplicativo InShot, que é o meu queridinho, e em seguida clico em vídeo. E vou selecionar o vídeo que eu gravei. Vocês estão vendo que tem dois vídeos gravados. O primeiro é o que é mais longo, quase uma hora de vídeo. E o segundo é só uma partezinha da camisa. Então, primeiro, eu vou começar com o vídeo longo, beleza? E aí, minha gente, como sempre, eu começo procurando onde eu inicio o challenge. Do início, eu fico fazendo vários testes até ver qual é a parte que eu mais gosto. Por isso que fica bem mais longo, porque eu repito por várias vezes até ficar bem certinho. E aí, quando eu encontro o início do challenge, né? Que é bem no momento que eu levanto a cabeça, eu já começo a configurar o tamanho. Eu clico em Canva e aumento o zoom. Hoje, o Instagram, o tamanho ideal está sendo esse 9x16, que é o tamanho do Reels, beleza? E o antigo IGTV. Então, eu não mexo na estrutura em si do vídeo, não. Eu realmente só vou ajustar um pouquinho pra ficar mais pra frente, tirar o fio que estava mostrando atrás. Feito isso, eu já começo os cortes, que vai ficar mais fácil de entender com o roteiro em mão. Então, dá uma olhadinha no roteiro que vocês vão conseguir me acompanhar bem certinho. Quando eu toco na testa, eu quero que apareça uma palavra, minha gente, que é fraca. E aí, isso acontece em duas etapas. Mas, a primeira etapa, eu toco em um lado, aparece fraca. Depois, eu toco em um outro lado, aparece cá. Então, juntando da fraca, né? Então, esse é o movimento que eu vou fazer. Toco de um lado, toco do outro. E pra que isso aconteça em um passo de mágica, né? E aconteça toda a transformação, eu preciso cortar os mesmos movimentos no mesmo lugarzinho certinho pra que tenha esse efeito. E quando eu vejo que tá tudo certinho, minha gente, ó. O início bateu certinho, eu já vou pra a segunda etapa. Que é cortar bem na hora que a minha mão vai na testa. Quando minha mão vai na testa, fica um pouquinho embaçada, eu corto. E vou à procura do mesmo movimento com a continuação da palavra. Aí vai, ó, a transformação acontecendo. Gente, sério, eu amo. Essa parte que eu passo a mão pro lado de lá, eu quero que saia esse nome fraca da testa e apareça o nome sonhos. Então, eu já fiz o corte e vou à procura quando tiver o nome sonhos na testa. Quando eu estiver fazendo o mesmo movimento, eu vou, seleciono o vídeo e clico em dividir e apago a parte que eu não quero. Então, ó, a transformação. Check! E eu sou um pouco neurótica da transição, né? Então, eu vou estar sempre repetindo pra saber se realmente tá bem certinho. E se eu ver que tem alguma coisa assim, poderia melhorar, eu vou ajustando. Só clicar na partezinha que eu cortei e aumentar ou diminuir, beleza? E aí, quando eu vejo que eu concluí essa parte, na volta, eu quero que os sonhos fiquem com X. Então, quando a minha mão vai na testa que embaça, eu corto e vou à procura do mesmo movimento que eu faço. Só que quando a minha testa tá com X, entendeu? E a minha mão vai. Quando a minha mão volta, tá embaçadinho, eu seleciono o vídeo, clico em dividir, vou excluir a parte que eu não quero, aí vai juntar com a parte que tava sem o X e a parte com o X. Então, realmente, o challenge é isso, minha gente. É tudo truque de edição. Não, sério, assistam os outros vídeos que eu tenho aqui no canal, a minha playlist completa, que vocês vão entender como tudo funciona. E se tiver dúvida, me chama no direct do Insta, que eu tiro tua dúvida, eu mando logo um áudio pra gente resolver esse babado aí, viu? Dando continuidade, minha gente, essa transição me deu um pouquinho de dor de cabeça porque o meu aplicativo tava travando muito. Mas pra fazer, você tem que fazer o seguinte. Vai juntar a parte que você abaixa com a parte que você tá fingindo que tá empurrando alguém, entendeu? E nessa junção vai dar o efeito de que a outra pessoa tá empurrando pra baixo, entendeu? Então, é mais ou menos nesse efeito aí. Tem que primeiro fazer o movimento de abaixar e depois fazer esse movimento aí com a mão. E pra voltar, a mesma coisa. Quando tiver voltando, sobe, corta quando tiver embaçado e quando tiver levantando, corta também quando tiver embaçado que o efeito também fica o mesmo, beleza? Quando eu me levanto, minha gente, eu vou me levantar com lágrimas no rosto, borrado de maquiagem, como se estivesse chorando, entendeu? Então, eu passo a mão assim pra dentro e é como se tivesse que sair e aparecer esse nome fé. Então, eu vou fazer o corte bem na hora que o movimento estiver sendo o mesmo, entendeu? Que aí vai dar o efeito de que realmente, quando eu passo a mão, acontece a transformação. Vocês estão conseguindo ver aí, né? E aí, quando eu falo assim, poderoso, eu quero que apareçam estrelas e coração no meu rosto. Aí eu vou atrás do mesmo movimento que eu faço quando eu tô sem, entendeu? Aí já vai acontecendo, minha gente, sério, não tem segredo, é só você fazer corte. Por isso que eu digo, minha gente, repitam o mesmo movimento sempre. Não adianta você fazer uma parte e não querer dar continuidade. Tem que repetir o movimento pra poder tudo se encaixar. Então, se quiser começar a fazer challenge, vai ter que perder um tempinho, né, pra gravar. Porque demora, demora, mesmo que seja um challenge simples, mas querendo ou não, demora. Beleza? Nessa parte aí, eu quis bater e o pó translúcido, né, ele voasse assim. Eu não sei se ficou um efeito tão bom, mas eu queria, né? Queria colocar challenge meu, aí eu quis colocar, enfim. E fiz, né? Aí eu tive que fazer várias tentativas até dar certo, minha gente. Quando eu bato a palma, que é pra tu ver, eu faço cortes em duas etapas. A primeira etapa é eu batendo com o rosto pintado. E depois eu bato novamente a palma com o pó na mão, sem o rosto estar pintado. E aí eu vou fazer um corte bem pequenininho pra que a transição seja essa, entendeu? Quando eu bati a palma, o pintado do rosto, ele saia. Então vocês estão conseguindo ver aí que eu tô tentando diminuir o máximo possível pra ficar realmente o efeito de... Beleza, bati a palma, saiu tudo que tava no meu rosto. Depois de muitas tentativas, eu consegui. Aí dessa parte que eu passo a mão no pescoço, eu quero que fique um efeito de sem pescoço, né? É aquela parte da camisa que eu disse pra vocês. Aí só clico lá no botãozinho de mais, adiciono o vídeo, seguro ele que ele vai pra parte final. E levo ele pra bem pertinho, né? Da transição que vai acontecer. Olha isso, né, gente? Que coisa feia. Que situação. Aí eu vou, né, procurando a parte que eu mais gosto. Já clico em Canva, vou ajustando esse ângulo pra ver se dá um jeito, né? Porque ficou um O. Mas aí eu faço esse efeito, como se eu estivesse fazendo o mesmo movimento de cortar, entendeu? Fora da camisa, claro. Aí eu fico tentando, tentando, tentando. Quando eu encontro um legal, aí eu só faço um cortezinho bem pequenininho, minha gente. Bem pequenininho mesmo. Que é só pra fazer o efeito de tipo, ah, tô sem cabeça, mas, né, se você ligar pra ele, ele te orienta. Aí é quando eu volto encaixando a cabeça com um alvo na frente. Que pra encaixar a cabeça é bem prático. Vocês só vão fazer o movimento de trás pra frente, de trás pra frente. Vocês vão conseguir ver aí agora. E é nesse exato momento que eu começo a ter complicações com esse aplicativo V-Shot. No meu celular ele trava demais, minha gente. Trava muito. Então, assim, ao mesmo tempo que eu tô gravando pra vocês, né, eu tô editando o vídeo. Então, isso me fez quebrar muito a cabeça. Não sei se foi por pouca memória ou se foi porque tava fazendo duas funções ao mesmo tempo. Gravando a tela e editando pra vocês. Então, assim, eu baixei o vídeo, né, do jeito que ficou. E a primeira etapa do vídeo foi essa, que vocês vão ver agora. Eu, né, pra baixei, pra ver se realmente tava dentro do ritmo, tudo certo. E porque eu não tava conseguindo editar mais. Então, ficou dessa forma aí que vocês estão vendo. Tá vendo várias transições. Essa parte finalzinha aí é porque eu quis abrir a mão e os números iam aparecer na testa. Por isso que tá bem curtinho, entendeu? E aí, depois que eu baixei esse vídeo, agora vou pro vídeo que tem 34 segundos. Que é o vídeo baixado, beleza? Que foi até onde eu parei. Então, o vídeo tá baixado. Aí eu já alterei a cor dele, o contraste. Coloquei mais um pouquinho de luz. Coloquei um pouquinho de saturação, entendeu? E encaixei com a parte final do vídeo, que é já toda trabalhada. Então, ficou dessa forma. A primeira parte do vídeo, né, que me deu muita dor de cabeça porque tá travando. E a segunda parte do vídeo já editada, entendeu? E não tem nada mais nessa parte porque é só close. Aí eu fui e adicionei a marca d'água, né, que é o meu arroba. Nesse aplicativo também, no shot, eu fui e adicionei a música. Que ficou tudo dentro de ordem, graças a Deus, né? Porque às vezes é um processo. E pra finalizar, eu fui pro aplicativo CapCut, né? CapCut. Só pra adicionar uns efeitos, que eu também já mostrei pra vocês como é que faz isso. Mas aqui, só mostrando bem rapidão, é nessa parte aí, ó, tá vendo? Que tem uns efeitos assim, na parte toda trabalhada. É só você clicar em efeito, clicar em adicionar efeitos, que aparece várias funções. Essa primeira parte aí que eu vou abrir da mão, eu queria dar tipo uma tremidinha. No shot tem essa opção, mas como eu fui adicionar todos os efeitos no CapCut, também tem. Então, eu só cliquei em agitar e botei, entendeu? E aí, eu coloquei um pouquinho de brilho, eu coloquei um pouquinho de aquelas luzes de festa. E foi isso, minha gente. E foi isso, minha gente! Ai, meu Deus, gente, sério. Eu fiquei pensando várias vezes nesse challenge. As transições são minhas, né? Foi eu que fiz todas as transições. Encaixei nesse challenge que já existe, mas eu queria transições diferentes das que já tem. Então, eu queria algo realmente meu. E foi esse o resultado que vocês viram. Eu gostei bastante. E eu acredito que até vocês podem fazer melhor com várias dicas que eu dei aqui, minha gente. Mas, assim, muito obrigada, né, por fazer parte desses 40 mil inscritos aqui no YouTube. Vamos crescer ainda mais. Eu estou muito, muito, muito feliz porque vocês estão realizando esse sonho. E se bora que ainda vai ter muita coisa por aqui, viu, minha gente? Muito obrigada por você achar até agora. Um beijo e até o próximo vídeo. Então, mua!